Fãs de todas as idades estavam ansiosos para garantir um lugar privilegiado no show de Zé Ramalho. Boa noite, eu sou Flora Alves e este é o Talk Nejo. Hoje nós estamos aqui no Laguna, onde o cantor e compositor Zé Ramalho irá se apresentar no show que promete parar Goiânia. Zé Ramalho é um cantor renomado, com suas composições também, com uma voz única e com fãs de todas as idades. Se você quer ver direitinho como foi este evento, vamos acompanhar de perto. Os fãs mostraram sua devoção e seu amor. Estamos aqui mais uma vez com o Antônio, que está muito animado para este show. Conta para a gente qual é a sua expectativa para esta noite. A expectativa é uma das melhores, porque curto muito Zé Ramalho. Foi uma oportunidade única, não sei se ainda vou ter condições de ver de novo, pela minha idade, mas estamos aí. Espero que vai ser, eu creio que vai ser um showzaço. Ah, vai sim, que o senhor está inteirão aí falando de idade. Vai lá, né minha filha, que a gente já tem uma certa idade, ninguém sabe, né? Uma hora para outra Deus requisita a gente lá, tem que ir. Mas enquanto isso aí, vamos curtir o show aí, vamos curtir a vida, né? E o senhor veio sozinho ou trouxe a família? A esposa está aí ao lado ali. A esposa também é fã do Zé Ramalho? A esposa também é fã, né? O casal, vou escolher logo uma que não gosta do Zé Ramalho, jamais, né? O senhor é um fanático? Eu sou fanático, tem muitos anos que eu curto a música dele. Ele é um espetáculo, o senhor é cantor, né? Está em extinção o cantor igual ele, assim, ó. Aquelas músicas dele são as músicas mais lindas que tem. Músicas que tem conteúdo, né? E qual é a música dele que mais marcou a vida do senhor? É Negro Amor. Ah, dá uma palhinha dela ali para a gente. Não dou conta, não. Ah, ele está rouco. Eu vou te perdoar dessa vez, mas na próxima vez eu vou te cobrar. Falou, eu agradeço. Manda um beijo para o pessoal do Talc Nege. Um beijo para todo mundo aí que está ouvindo aí. Um beijo para minha esposa, para minha família, para meu filho que está lá em Caldas Nova. Jesus abençoe nós todos. É um fã nato do Zé Ramalho. E aí, qual é a expectativa para o show de hoje? Ah, espero que seja excelente, né? Como sempre é. Você já estava sabendo há muito tempo que ia ocorrer esse evento aqui em Goiânia? Ah, sim. Eu venho sempre acompanhando a rotina dele de shows, né? E semana retrasada a gente esteve no show do Nando Reis, que a gente também é muito fã. E a gente viu que até a oportunidade de estar acompanhando o Zé Ramalho aqui em Goiânia, a gente não deixou de estar comparecendo, né? Não podia perder essa oportunidade. De forma alguma. E semana que vem vai ter capital inicial, vocês vão estar aqui também? Opa, boa notícia, eu não sabia dessa. Olha aí, ó Laguna, é bom você dar os créditos para o Talk Nation. Me fala uma coisa, qual é a música do Zé Ramalho que mais toca seu coração? Chão de Giz, não tem como. Essa aí é de todo mundo. Essa é um hino. Mas deve ter outra, assim, menos conhecida que também te marca. Olha, é difícil falar quando a gente fala do Zé Ramalho, né? Porque todas as músicas dele toca a gente. É algo que poucos cantores conseguem fazer, né? Então, assim, a Laguna está de parabéns por trazer um cantor excepcional como é o Zé Ramalho. E que ele possa estar vindo mais vezes aqui, que é um local muito bom também, né? E aqui no Laguna é a primeira vez que você vem ou você já acompanhou outros shows por aqui? Não, é a primeira vez que eu vim, até fiquei admirado com o local, um local muito bom. Espero que o show seja da mesma forma. Muito obrigada pela sua participação. Manda um beijo e um abraço para o pessoal do Talk Nejo. Um abraço para o pessoal do Talk Nejo. Obrigada. Enquanto a plateia se acomoda, a equipe técnica trabalha nos últimos ajustes para garantir que o palco esteja impecável. A iluminação estratégica cria um clima intimista e misterioso, preparando o terreno para a apresentação de Zé Ramalho. Pessoal, nós estamos aqui com o José Henrique, que quis ser entrevistado pelo Talk Nejo. Você está muito animado para essa noite? É meu sonho. Eu sou fã do Zé Ramalho desde que eu entendo por gente. E esse momento casou muito bem, assim, no momento que eu estou vivendo na minha vida. Então, eu quero muito conhecer o show dele. Estou muito ansioso. Conta para a gente um pouquinho sobre esse momento que você está vivendo, para a gente ver esse casamento. Então, eu tenho uma história de vida onde, assim, eu saí do interior, assim como ele. E tenho conquistado as minhas coisas. Então, eu sempre me inspirei em algumas músicas. Então, eu fico, assim, muito energizado mesmo de estar aqui. Dá para ver que você está animado para esse show hoje. Obrigado, estou mesmo. E qual que é a música dele que mais marcou a sua trajetória, então? É, eu gosto muito de Evo Rai. E, assim como ele, eu fui criado pelo meu avô e minha avó. Ai, que gracinha. Foi o avô que incentivou? Avô. Avô. As luzes se apagam e a plateia enrompe de aplausos, enquanto Zé Ramalho adentra o palco. Os acordes de sua banda ecoam pelo ambiente, criando uma atmosfera única. O show começa com a energia contagiante. Cidade linda. Chega de natureza e beleza. Essa noite é tão especial. Tudo seguindo a canção. Aprendendo, ensinando com a nova missão. Encerramos aqui nossa cobertura do show de Zé Ramalho na Arena Multiplace, em Goiânia. Uma noite vívida, repleta de emoções e música de qualidade. Fica a certeza de que o legado de Zé Ramalho continuará a emocionar gerações. Até a próxima! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.